Eu estava vendo uma vez um canal, quando eu estava querendo sair do Brasil, eu estava olhando vários canais que foram para o Canadá, que foram para os Estados Unidos e tal. Ela estava vendo um canal de uma mina, é uma mina que foi para os Estados Unidos e ela está morando lá hoje de imigrante ilegal. Hoje não, já faz muitos anos que eu olhei esses vídeos dela. E ela foi para lá e ela está trabalhando, fazendo trabalho tipo de jardinagem, pintando parede, fazendo esse serviço aí, tá ligado? Fazendo esses serviços aí e tal. E aí o pessoal comentou para ela assim, pô, você não tem medo da imigração? Você não tem medo da imigração te pegar? Porque ela tem carro, ela comprou um carro lá nos Estados Unidos e aí comentaram para ela, pô, você não tem medo da imigração? E ela falou assim, pô cara, sabe quem tem medo de imigração aqui nos Estados Unidos? É o cara que está aprontando, é quem está aprontando. Porque aqui nos Estados Unidos, se tu vem para cá e tu vai no trabalho e, ah, qual que é o trabalho? O trabalho é cortar a grama. Você vai lá, corta a grama, limpa tudo, pega o teu dinheiro e vai embora. Ninguém quer saber de onde que tu veio. Você veio de onde? Você veio de qual país? Você, nada. Você está trabalhando... Ela comentou o seguinte, nos Estados Unidos, se tu é uma pessoa que trabalha, tu já é bem vista. Tu já é muito bem vista por praticamente todo mundo. Ela falou, sabe quem que eu tenho medo? Sabe de quem que eu tenho medo aqui nos Estados Unidos? Morando hoje, como imigrante ilegal aqui nos Estados Unidos, eu tenho medo de outros brasileiros. Dela, por que que eu tenho medo de outros brasileiros? Porque quem denuncia os brasileiros que estão lá ilegalmente são outros brasileiros. Não são as pessoas. Porque as pessoas estão contratando o teu trabalho para ir lá cortar a grama, pintar a parede, tá ligado? Fazer um riboco, fazer uma parada. Que a mina trabalhava em obra, a mina trabalhava nessas porra aí. Ela falou assim, eu tenho medo hoje de outros brasileiros. É por isso que eu estou aqui no Brasil e eu tenho o mínimo de contato possível com outros brasileiros. A minha tendência é estar nos Estados Unidos de imigrante ilegal e fazer amizade com americanos. Porque no momento que tu faz amizade com brasileiros, tu tá prestes a alguém te passar a perna. E aí eu pensei, caraca, o brasileiro ele é um povo orangotango com sanguíneo mesmo, né cara? Ele tá sempre naquela parada que é uma coisa que eu sempre odiei muito no Brasil. Daquela parada do jeitinho brasileiro. Essa parada do haha, levei vantagem. Cara, eu sempre odiei tanto isso. Eu quero que vocês não tenham noção, cara. Quando alguém comenta pra mim o jeitinho brasileiro, cara, me dá uma coisa ruim, cara. Deve ser a mesma coisa quando alguém fala sobre o nazismo pros alemães. Sabe? Deve bater aquele negócio assim esquisito, saca? É a mesma coisa. Alguém fala, ah, o jeitinho brasileiro, não sei o que lá. E a mina tava falando com todas as letras. Ela falou assim, cara, eu tenho medo dos brasileiros. Porque o brasileiro tá lá. Ele falou assim, tu vai na casa do americano, presta o serviço, faz o serviço, pega o teu dinheiro, vai embora. Acabou a história, foda-se, de onde é que tu veio, não tô nem aí. Entendeu? Mas o bostileiro médio, o brasileiro médio, ele tá lá nos Estados Unidos. Ele vê que tu arrumou um trampo pintando uma grade, fazendo um job. E ele pensa assim, pô, esse filho da puta tá tirando o meu negócio. Daí ele liga pra imigração, o brasileiro liga pra imigração. Hello, how are you? The book's on the table, my dog's nice, my dick's big. Entendeu? E ele manda, liga lá pra imigração e fala que tu tá roubando. Ele te denuncia que tu tá cometendo algum crime. E aí os caras vêm e te prendem. Entendeu? Por causa disso. Ele falou, os americanos não vêm ligar pra fazer esse tipo de coisa. Quem liga são os outros brasileiros pra ferrar com os brasileiros. E eu falei, cara, eu nunca tinha parado pra pensar. Eu falei, cara, isso faz todo o sentido. Isso faz todo o sentido pra mim, cara. O Guido Laino mandou aí, 5 dólares. Eu moro aqui nos Estados Unidos. Eu atesto que essa menina falou sobre os Estados Unidos. O pior dos Estados Unidos são alguns brasileiros. Aí, ó, o Guido mandou em 5 dólares ainda. A gente sabe que ele não tá no Brasil. Mora nos Estados Unidos. E atesto que essa menina falou sobre os Estados Unidos. Pior. Cara, é isso aí, cara. Então, o brasileiro, o bostileiro médio, ele importou pros Estados Unidos o jeitinho brasileiro. Essa parada do levei vantagem. E no Brasil, eu sempre falo, cara, eu não sei no país errado. Porque eu sou empresário bonzinho. Eu quero que todo mundo ganhe dinheiro. Eu quero que todo mundo ganhe dinheiro. Eu sou esse cara. Entendeu? Eu sou esse cara. E quem conhece o meu trabalho aqui, vai dizer lá quantas mil lives que eu fiz no YouTube, sabe disso. Eu falo assim, cara, porra. Como eu fico feliz quando as coisas dão certo pros outros, tá ligado? Mas tem uma galera dentro do Brasil hoje que, cara, se eles puder te passar uma rasteira pra subir na vida, nem que for, cara, ganhar 20 reais de aumento por meio de salário, cara, eles matam a tua família se precisar, irmão. O bostileiro, eu sinto que o Brasil, o pessoal fala assim, o Brasil é um povo unido. Unido pra fazer merda, irmão. É unido na política lá, né? Que é pra roubar dinheiro, que é pra fazer umas bostas fodidas. Aí sim. Aí o Brasil, cara, e ninguém só tá falando de ninguém. Ali vira uma unidade absoluta, né, cara? Eles viram uma entidade sobrenatural, praticamente. Se for pra fazer uma parada pra roubar, entendeu? Mas, cara, o povo ali não é unido, cara. Eu já comentei uma vez aqui numa live que eu fiquei muito emocionado uma vez que eu vi uma parada que eu falei, cara, no Brasil isso nunca aconteceria. Eu tava olhando esses programas de reforma, né? Faz 10 anos que a minha esposa tava querendo fazer uma casa pra nós, nosso sonho é ter uma casa, né? E a gente olhou um programa ali que era um programa assim que eles inventam, que a família ganhou um prêmio. Ah, ganhou uma viagem, 15 dias pra fazer uma viagem. Eles saem a mulher, o homem, as crianças, né? Aí eles saem, geralmente eles pegam alguém que faz muito bem pra sociedade, né? E nesse episódio eu lembro muito certinho que a mulher, ela dava aula pra crianças especiais, o marido dela bombeiro. Era uma família assim, bem, bem familhona mesmo, né? Porque ali a casa deles tava fodida, não sei o que lá. Aí eles inventaram, fizeram um bagulho no programa lá, né? O programa ligou pra eles, eles saíram de viagem, né? E cara, e veio toda a comunidade, cara, a galera do bairro todo, cara, se uniram ali, sei lá, 100 pessoas, irmão. Sabe? E o programa entra com os materiais e não sei o que, e eles fazem obra e renovam toda a casa e quebram tudo e botam janela nova e não sei o que lá. E eu olhei aquilo, cara, e eu falei assim, irmão do céu, cara, eu me emocionei, cara. Assim, eu acho que eu nunca tinha visto um programa de televisão sobre reforma de casas e chorado. Daí eu falei, caraca, irmão, será que depois que eu virei pai, será que instalaram um útero em mim, cara? Porque eu olho essas coisas, eu estou chorando olhando uma porcaria de uma casa sendo reformada. E por que que eu chorei olhando? Por que que eu, igual uma menininha da terceira série, chorei olhando esse programa? Porque eu falei assim, cara, olha que coisa mais maravilhosa, irmão. Eu falei pra minha mulher, a minha mulher não chorou, e eu chorei, eu me emocionei. E aí, meu irmão, o que que tá acontecendo, amor? O que que tá acontecendo? Você tá me traindo? Eu falei, porra, olha isso ali, irmão. Se fosse no Brasil, se fosse no Brasil essa merda, esse programa nunca existiria no Brasil. Eles iam chamar os vizinhos, um ia roubar as grades, um ia roubar as tintas, um ia roubar a madeira, o outro ia entrar no teu quarto e roubar a estátua do Batman, um ia pegar o gibi do Akira, um ia pegar dois, três joguinhos de Nintendo Switch. Cara, eles iam roubar toda a tua casa, cara. Se chamar no Brasil pra fazer um programa desse, chamar os vizinhos, se chama cinquenta, cem vizinhos ali, cara? Não, roubo tudo, roubo até a casa da pessoa que tá lá, eles derrubam a casa pra roubar a casa. Ah, tão derrubando essa parede, nós iria reformar essa parede? Não, tô roubando, tô roubando, roubando o cano, roubando tudo, cara. E eu me emocionei, eu falei assim, caraca, irmão, quando é que a gente vai chegar? Onde eu tenho que morar pra ter isso? Onde eu tenho que morar pra ter isso? Não, eu não quero ser o cara que reforma a minha casa. Mas eu queria ser um daqueles pangaré que tá ali pra ajudar. Nem que for pra levar uns dois, três sacos de areia pra cima, pra baixo, sei lá. E eu falei, quando é que a gente vai conseguir fazer isso dentro do Brasil, cara? Sacou? E eu fiquei emocionadasca com aquela porra, falei, caraca, irmão, olha só, a gente nasceu na porra do país errado, irmão. Porque eu hoje, eu hoje sou um empresário falido. Mas se eu tivesse participado dos colunhozinho, dos dizio de dinheiro que me ofereceram, se eu tivesse participado de todas as merdas que eu vi acontecer aí, cara, e eu quiser... Hoje eu tô multimilionário, irmão. Hoje eu tô multimilionário. Sacou? Mas como o cara é correto, como o cara quer fazer o bagulho certo, eu quero só se foge dentro do Brasil. E isso é foda, porque eu vi tanta merda já acontecer, e eu vi amigos meus, pessoas próximas de mim, que eram pessoas assim como eu. Pessoas honestas, pessoas transparentes, pessoas que não devem nada pra ninguém, pessoas que andam cabeceira erguida na rua. E com o tempo, eu vi o sistema quebrar essas pessoas. E essas pessoas iam pra cada vez mais pro lado errado da coisa. E hoje serem pessoas completamente diferentes do que eram há 10, 15 anos atrás. Por quê? Ah não, porque eu tenho que roubar aqui, porque eu dou um golpezinho ali, porque eu já largo um cheque sem fundo ali, que eu estouro um cartãozinho aqui, que eu faço um cartãozinho aqui. Todo o sistema, eu sei que é foda botar a culpa no sistema, né? Mas todo o sistema dentro do Brasil, ele é feito pra beneficiar quem faz merda. Ele é feito pra beneficiar o cara que tá o mais errado possível. Você trabalhou o dia inteiro, você se ferrou pra pegar o teu Fies, pra fazer tua faculdade, e hoje você trabalha num trampo, e faz um bico final de semana de Uber, não sei o que lá. Pra conseguir pagar o teu financiamento do Fies, e pra pagar o Minha Casa Minha Vida, e tu é aquele cara trabalhador, aquele cara que dá exemplo na sociedade, o que você ganhou? Porque o cara que não pagou o Fies ganhou 99% de desconto. O cara que não pagou Minha Casa Minha Vida ganhou a casa de graça agora do governo. Então, quando tu tem um sistema criado por bandidos que beneficia bandidos, quais são as chances das pessoas que estão em ascensão financeira crescerem e serem empresários bons, ou serem um bando de filha da puta que tá querendo roubar os outros? E é por isso que a gente tem essa briga dentro do Brasil hoje, de empresários versus os empregados, de pessoa A contra pessoa B. O Brasil parece que é um cabo de guerra. Todo momento, sai de casa, tem um cabo de guerra. Aqui tem outro, aqui tem outro. Parece que não tem uma união. Não existe união dentro do Brasil. A união só existe lá em cima, irmão. A união só existe lá em cima, entre os políticos que se unem pra roubar o dinheiro. O que eu queria falar com tudo isso é que, assim, cara, será que a gente vai conseguir mudar um pouquinho isso, cara? Eu tô fazendo a minha parte. Eu tô tentando ensinar as minhas filhas a serem um pouquinho como eu. Entendeu? Só que será que pra cada pai como eu vai ter 10 pais ensinando os filhos a serem os filhos da puta? Ou será que vão ter mais e mais pessoas que se fuderam na vida ensinando os filhos a... Não, tem que ser honesto, tem que ser transparente, tem que ser assim, tem que ser assado. Será? Será que isso vai acontecer? Tchau. Tchau. Tchau.